Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal Mundo Católico Romano. É com muita alegria que recebo você aqui no nosso canal para mais um vídeo. Esse vídeo é extremamente importante, onde nós iremos tratar sobre um assunto muito importante, que é a imortalidade da alma. Nós iremos aqui utilizar um vídeo, que está circulando na internet, do Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva é um pastor adventista, também arqueólogo, e ele trata sobre a imortalidade da alma de acordo com a sua doutrina, a fé da sua igreja, ou de acordo com suas próprias interpretações, como ele fala no vídeo. Os adventistas não acreditam na imortalidade da alma, isto é, eles acreditam que a alma está ligada à vida biológica do ser humano. Logo após a morte física, a lei também acabou. Então, a alma cai no esquecimento, cai num sono profundo, o sono da alma fica dormindo até o regresso de Cristo, a parose de Cristo, até o julgamento final. Essa é a fé adventista. Não sei se todos os adventistas acreditam nisso, mas pelo menos um bom adventista deveria acreditar nessa versão, nessa interpretação, nessa doutrina. Só que o Rodrigo Silva utiliza da arqueologia e, como eles fazem com a Sagrada Escritura, fazem uma leitura totalmente equivocada da Sagrada Escritura, assim eles fazem também com a história, com o cristianismo, com a arqueologia. Dessa vez, ele utilizou a sua autoridade de arqueólogo para tentar incultir que os primeiros cristãos não acreditavam na doutrina da imortalidade da alma. E, muito pelo contrário, nós iremos provar neste nosso vídeo que os cristãos acreditavam, sim, que essa é uma doutrina apostólica, por isso a igreja católica confessa e professa essa fé de existir santos nos céus, que as almas estão na presença de Deus e não estão dormindo como quer o senhor Rodrigo Silva. Almas existem, ok. Onde eles estão? Na minha leitura da Bíblia, estou sendo muito honesto, estou falando por mim. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu estou dando a minha leitura da Bíblia. A palavra cemitério, se o pessoal der uma agulgada depois, eles vão confirmar o que eu estou falando. Quem deu o nome de cemitério para o cemitério foram os cristãos primitivos, porque quando eles sepultavam os mortos deles, eles não podiam colocar no cemitério judeu, que os judeus não deixavam. Não podiam colocar na necrópolis dos romanos, que também não deixavam. Então, os primeiros cristãos começaram a fazer túneis debaixo da terra, numa propriedade doada por Flávia Domitila, e começaram a construir as famosas catacumbas de Roma. Só que catacumba foi um nome pejorativo que os pagãos deram. Aí os cristãos resolveram não chamar o lugar dos mortos de catacumba, mas de coemiterion. Coemiterion, em grego, de onde vem a palavra cemitério, significa dormitório. Então, se os cristãos chamaram o lugar dos mortos de dormitório, que essa era a crença deles... Mentira! Coemiterion, em grego, de onde vem a palavra cemitério, significa dormitório. Então, se os cristãos chamaram o lugar dos mortos de dormitório, que essa era a crença deles... Chega! Na verdade, o que o pastor Rodrigo Silva acabou de falar não é nada mais, nada menos do que uma grande distorção da história, da arqueologia. Então, para não dizer que ele está mentindo descaradamente, vou dizer que ele está omitindo a verdade. Porque, na realidade, nós temos muito, mas muitos achados arqueológicos, nas lápides das catacumbas de Roma, como ele acabou de citar, dos cristãos, dos primeiros cristãos, dos primeiros e segundo séculos, terceiro séculos, quarto séculos, defendendo a imortalidade da alma. É uma fé comprovada pela arqueologia. Isto é, que os primeiros cristãos sempre defenderam a imortalidade da alma. Não somente nas lápides dos túmulos dos primeiros cristãos, nas catacumbas de Roma, mas também escritos dos pais da igreja. Inclusive, pais da igreja que foram discípulos dos discípulos de Cristo. Então, é uma fé apostólica. Nós herdamos a fé na imortalidade da alma, a fé que vem dos apóstolos. Vou comprovar isso mostrando dados oficiais, documentos históricos agora para vocês, e também fragmentos das lápides das catacumbas de Roma, onde essa fé é muito, mas muito comprovada. Não temos dúvida sobre isso, que é uma fé apostólica. Então, pastor Rodrigo Silva, assim como vocês fazem com a Sagrada Escritura, vocês fazem também com a história, com a arqueologia, tudo para se adequar às suas heresias, às suas interpretações. Ah, agora eu entendi! Então, nós encontramos nas lápides e muitos túmulos nas catacumbas. Vamos lá, o testemunho da história, da arqueologia, documentos autênticos que todo arqueólogo deveria conhecer. O pastor Rodrigo Silva, como se diz arqueólogo, deveria conhecer disso. Creio eu que ele conheça. Mas, infelizmente, para adequar as heresias que eles defendem, para adequar as distorções que eles defendem da Sagrada Escritura, eles também distorcem a história e omitem comprovações científicas da arqueologia, que essa doutrina era, sim, defendida pelos primeiros cristãos. E digo mais, que é uma doutrina apostólica que vem dos apóstolos. É, realmente! Ático, dorme em paz, seguro da tua salvação e pede solícito por nossos pecados. Olha só que interessante essa primeira inscrição. Além de comprovar que o ático, que foi na lápide do ático, que ele dorme em paz, que a dormição era um sinal de que eles estão na paz de Cristo, seguro da tua salvação, mas também pede a intercessão por nossos pecados. Então, a pessoa, o cristão lá que escreveu, fez a sua inscrição na lápide, está pedindo a intercessão justamente daquilo que morreu. Então, prova que não somente eles acreditavam que ele estava seguro e em paz da sua salvação, porque certamente veio uma vida cristã, mas pedem também a intercessão. Então, nós temos aqui duas doutrinas católicas sendo defendidas só nessa primeira inscrição. É mesmo, é? Vicência pede em Cristo por Febe e por teu esposo. Catacumba de São Calixto. Outra inscrição. Sabácio doce alma. Pede e roga pelos irmãos e companheiros teus. Olha só, catacumba de São Gordiano. Então, são inscrições, minha gente. São inscrições em lápides. O Rodrigo Silva certamente conhece, mas omite no vídeo, né? Ih, rapaz. Gersiano, fiel e em paz, que viveu 21 anos e 8 meses e 16 dias, que em tuas orações rogues por nós, porque te sabemos em Cristo. Lápide encontrada na via salária. Olha o que diz aqui. Prima, você vive na glória de Deus e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que interessante, né? Vive na glória de Deus. Então, vive na glória de Deus. Não está dormindo. Cheio de graça e de inocência, severiano, repousa aqui no sono da paz. Olha, aqui fala do sono da paz. Não é porque fala do sono, do cemitério, coemitério, que significa dormitório, que está falando que não existe uma vida após a morte. Não existe uma vida da alma que continua viva na eternidade. Não pelo contrário. Nessa lápide aqui, prova o contrário do que o Rodrigo interpretou. Mas é assim, sempre eles interpretam, tiram de contexto, fazem suas próprias interpretações equivocadas para confundir a cabeça dos cristãos. Então, o que diz? Cheio de graça e de inocência, severiano, repousa aqui no sono da paz. Sua alma foi recebida na luz do Senhor. Olha só. Inscrição nas lápides, nas catacumbas. Sua alma foi recebida na luz do Senhor. Doutrina dos primeiros cristãos. A merecedora, Saxônia, ela repousa na paz, na casa eterna de Deus. Não está dizendo que ela repousa no cemitério. Aqui fala da sua alma repousa na paz, na casa de Deus. Essa é a crença. Lorenzo. Olha o que diz a próxima. Lorenzo nasceu para a eternidade, com a idade de 20 anos. Ele descansa na paz. Marciano, neófito. Os céus estão abertos para ti. Tu viverás na paz. Olha só. Os céus estão abertos para ti. Tu viverás na paz. Essa é a crença dos primeiros cristãos. E por fim, vamos trazer mais a última. A última aqui nas lápides. Alexandre não morreu, mas ele vive além dos astros. Após uma brevíssima vida, ele brilha no céu. Então, essa é a crença, Rodrigo Silva, encontrada nos cemitérios cristãos. A crença na imortalidade da alma e a crença na intercessão dos santos. Mas agora eu vou trazer para vocês três textos. Eu selecionei três textos de homens que conviveram com os apóstolos de Cristo. Com Pedro, com Paulo, com São João. E esses homens deixaram seus escritos. Está na patrística. Então, são pais apostólicos que defendem a imortalidade da alma. Defendem a crença da intercessão dos santos e também da imortalidade da alma, que é o nosso tema de hoje. Vamos trazer aqui, então. Nesse primeiro texto, eu quero trazer São Clemente. Uma carta de São Clemente, aquele que foi Papa da igreja, no ano 90, por volta do ano 90, na primeira carta de Clemente aos corínticos. Portanto, supliquemos também nós pelos que se encontram em alguma falha, a fim de que lhes sejam concedidas moderação, humildade. E para que sejam, não a nossa, mas sim a vontade de Deus. Então, quando nos lembramos deles com o Espírito de Misericórdia, diante de Deus e dos santos, nossas orações produzirá frutos e será perfeita. Então, nós vemos, diante de Deus estão os santos, aquele intercessão dos santos que estão na presença de Deus. Nós podemos observar o seguinte, se esses justos, esses santos estivessem dormindo, eles não poderiam interceder, né? É verdade. Agora, eu vou trazer mais um testemunho agora de São Policarpo de Esmerda, que foi discípulo de São João. São João Evangelista, o discípulo amado. Portanto, eu vos exorto a todos, para que obedeçais a palavra da justiça e sejais constante em toda a perseverança. E viste com os próprios olhos. Não só nos bem-aventurados, Inácio, Zózio e Rufo, mas ainda em outros que são do vosso meio. No próprio Paulo, ele cita Paulo. E os demais apóstolos, estejam persuadidos de que nenhum desses correu em vão, mas na fé e na justiça. E que eles estão no lugar que ele é devido, junto ao Senhor. E que eles estão no lugar que ele é devido. Não é nesse lugar? Ele diz, junto ao Senhor, com o qual sofreram. Eles não amaram este mundo. Eles não amaram este mundo. Mas aquele que morreu por nós, e que Deus assinou para nós. Então, que testemunho lindo refutando o pastor Rodrigo Silva, São Policarpo de Esmirna, discípulo de São João Evangelista. Agora, aqui fica a pergunta. Em quem você vai acreditar? O São Policarpo, que foi discípulo de São João, ou no pastor arqueólogo Rodrigo Silva, que nega que os primeiros cristãos defendiam essa doutrina? Então, se os cristãos chamaram o lugar dos mortos de dormitório, que essa era a crença deles? Chega! Mas eu vou trazer mais um testemunho, o último testemunho, para finalizar nosso vídeo, de Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo nada mais, nada menos do que de Pedro e de Paulo. Ele diz, meu espírito se sacrifica por vós, não somente agora, mas também quando eu chegar a Deus. Olha só, meu espírito se sacrifica por vós, não somente agora, mas também quando eu chegar a Deus. O Santo Inácio de Antioquia era chamado de Teósforo. Ele é, Teósforo em grego significa carregado por Deus, porque segundo a própria tradição, ele foi aquela criança que foi carregada por Jesus Cristo, que Jesus colocou no colo, lá de Marcos 9. Então, é um testemunho extremamente importante, porque é a fé apostólica. Então, os discípulos, eles eram assíduos das doutrinas apostólicas. Então, São Policarpo, Santo Inácio de Antioquia, São Clemente Romano, foram discípulos dos apóstolos. Então, eles defendem a doutrina da imortalidade da alma, justamente porque eles receberam assim dos apóstolos. Jamais eles poderiam, esses homens santos, que foram martirizados pela fé em Cristo, poderiam defender uma aberração. Se isso fosse uma heresia, jamais eles poderiam defender em suas cartas, em seus ensinamentos, na sua doutrina. Esse ensinamento desses homens, jamais eles poderiam defender. Então, nós temos aqui duas comprovações sobre a imortalidade da alma, para finalizar nosso vídeo. Nós temos a comprovação da história, com esses documentos históricos da Patrística. Nós temos também a arqueologia, com esses achados arqueológicos nas lápides das próprias catacumbas que o pastor Rodrigo Silva utilizou para negar a imortalidade da alma. E nós só pedimos a Deus misericórdia, porque a fé é negada, a fé é distorcida. Um forte abraço para você, fique na paz. Nosso próximo vídeo, nós iremos tratar desse mesmo assunto, mas utilizando agora a Sagrada Escritura. Sagrada Escritura.